Olá, minha turminha amada! Oh, turma que eu amo! Bom, hoje a nossa aula será referente a um trabalho, trabalho de português, tá bom, turminha? Vocês irão fazer a confecção de um dicionário regional. Com quem? Com a Pronade, já! Bom, esse trabalho de vocês, certo? Se refere a disciplinas de português, onde vocês irão fazer a confecção de um dicionário regional. Da segunda unidade, qual é o valor? Esse trabalho vale aí dois pontos e meio. Qual é a data de entrega? Vocês poderão me entregar até o dia 30 de julho de 2020, mas para eu entregar depois, não tem problema. Porém, irá perder, na verdade, alguns pontos. Vocês não terão a mesma pontuação daquele que entregou na data solicitada. Variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua. Por quê? Porque ela varia principalmente por fatores históricos, assim também como os fatores culturais. Modo pelo qual ela se usa, tanto sistematicamente ou coerentemente, de acordo, então, de um contexto histórico, geográfico e sociocultural. No qual o falante dessa língua vai aí se manifestar verbalmente. A variação linguística, ela acaba sendo diferenciada de uma norma padrão. Por quê? Porque vem fatores de convenções sociais, de movimento histórico ou até mesmo de uma região, certo? Percebam aí, certo? Que temos de exemplo, abestalhado, oxente, mano, guri, uai. Aí, estamos relacionando a... referente a regiões, certo? Só que a variação linguística, ela se diferencia de quatro grupos. Sociais, regionais, histórica e estilística, certo? A que eu acabei de apresentar para vocês se refere a regionais. Segue mais um exemplo para você, ba, che, oxente, so, uai, oxe, certo? Essa variação regional geográfica, ela se dá por quê? Porque vivemos em um país rico em tantos números peculiares dessa linguística. Por quê? Porque sofre aí uma forte influência do espaço geográfico ocupante. Dessa forma, iremos ter o sotaque, o regionalismo. Bom, vamos observar aí, turminha, certo? Todo o passo a passo para, então, a gente desenvolver o trabalho de português. Lembrando para vocês que há também outras variações. As variações sociais, onde não depende da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais no qual ele está inserido, com quem ele há de conviver. Entre esses grupos, há aí uma diferença de variação em que? Na profissão, na classe social, no nível de escolaridade, na idade, no gênero sexual, certo? Assim também como dentro das religiões, certo? Bom, para fazer a confecção desse trabalho, você irá criar um dicionário ilustrado regional. Para isso, vai ser preciso que você pesquise, pesquise as regiões do Brasil para conhecer, então, as diferentes falas. Temos aí uma grande influência dos africanos que chegaram até a nossa terra, os indígenas, na verdade, os primeiros habitantes. Temos os portugueses, uma vasta gama de pessoas de outras culturas, de outros países, na verdade, os imigrantes, que acabaram vindo para o nosso país, trazendo, então, várias expressões. Expressões essas que utilizamos bastante no nosso dia a dia, certo? Então, voltando para o nosso trabalho, vai ser necessário que vocês façam uma breve pesquisa sobre as regiões do Brasil para conhecer essas diferentes expressões. Lembre-se que no dicionário de vocês, devem conter a capa. Vocês farão a capa ilustrada, não esqueçam de colocar o nome de vocês. Ele deve estar organizado em ordem alfabética. Como sabemos, todo dicionário, ele vem seguindo uma regra, uma norma, por estar em ordem alfabética. Ser ilustrado. Essa ilustração, vocês podem estar utilizando recortes de figuras, desenho. Caso utilize o desenho, podem estar fazendo um colorido, certo? Para que venha da vida a esse dicionário. E deverá conter as expressões. Bom, no mínimo, 20 expressões, certo? Atenção, não esqueça de colocar o verbete com seus respectivos significados. Se você escolheu uma expressão, lembre-se de colocar qual é o significado dessa expressão. Vamos observar aí alguns exemplos de dicionários, certo? Nesse caso, essa imagem que estou trazendo para vocês não é um dicionário regional, e sim um dicionário astronômico, certo? Porém, eu trouxe como exemplo somente para vocês visualizarem. que é um dicionário com figuras, certo? E traz aí o seu verbete. Bom, alguns exemplos agora, certo? De expressões. Essas expressões costumam se dizer lá no Rio de Janeiro. Bolado, que vem significar preocupado. Caô, mentira. Irado, legal. Brother, meu irmão, significa uma referência ao interlocutor, sem o nome. Sinistro, quer dizer estranho. Night, balada, festa. Já na região da bainha, temos outras expressões. Opa aí, ó. Olhe para isso, olhe. Vixe! Expresso o quê? Uma surpresa. Vem de Virgem Maria. Pongar. Significa pegar uma carona em uma ideia ou um trem em movimento. Coisinha. Faz referência ao interlocutor, sem dizer o nome. Arrodear, significa dar a volta. Passeio, calçada. Então, turminha, percebam aí que a gente tem uma gama de expressões dentro da nossa língua. Acredito no seu potencial e sei que você vai arrasar no trabalho solicitado para vocês, que é o dicionário ilustrado com variação linguística. Tá bom, turminha? Um grande beijo para todos vocês. Bom trabalho. Não esqueçam da data de entrega. Até o dia 30 de julho de 2020. Tá bom, meus amores? Um grande beijo!